Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a como espelhar a tela do seu celular direto no computador. Esse procedimento que eu vou ensinar pra vocês será feito sem fios e também sem utilizar programas de terceiros. A gente vai utilizar as funções nativas tanto do seu Windows quanto do seu celular. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo. Então bora lá pessoal, o primeiro passo antes de qualquer coisa é você verificar no seu celular em qual rede Wi-Fi ele está conectado, tá bom? Então verifica se ele está certinho na sua rede Wi-Fi e verifica também se seu computador está utilizando a mesma rede, tá? No caso aqui, o notebook, ele está utilizando a mesma rede aqui no Wi-Fi, tá bom? Mas, ah Xevi, se eu estou utilizando via cabo de rede, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema se você está utilizando via cabo de rede. O que você vai fazer agora é simplesmente deixar seu celular aí no canto por enquanto. Você vai na pesquisa do Windows e vai digitar recursos opcionais, tá? Clica aqui em recursos opcionais, localiza essa opção aqui ó, adicionar recursos opcional, exibir recurso. E aqui você vai digitar vídeo sem fio ou sem fio se não aparecer vídeo sem fio, tá? Coloca aqui ó, sem fio e vai aparecer essa opção aqui para você. Marca ela aqui e simplesmente clica em avançar. Após isso, clica em adicionar e aguarda aqui que esse recurso será adicionado ao seu computador. Ele tem essa barra de progresso aqui, então é só você aguardar que ele vai ser adicionado em poucos segundos. Depois que ele finalizar, ele vai dar essa mensagem adicionado aqui ao lado, tá? Então, o recurso já está no seu computador. O que você vai precisar fazer agora é simplesmente reiniciar o seu computador. Essa opção é obrigatória após você adicionar esse recurso, tá bom? Se você não reiniciar, pode ser que ocorra algum problema e não consiga identificar que esse recurso faz parte do sistema operacional. Então, reinicializa certinho, não custa nada, em poucos segundos seu computador vai inicializar novamente e você já vai conseguir prosseguir com esse tutorial, tá bom? Ó, já está inicializando aqui certinho. Aí, estamos no sistema. O que você vai fazer é clicar no menu iniciar e localizar essa nova função que foi adicionada. Vai estar aí com adicionado recentemente, tela sem fio. Clica sobre essa opção e aqui está tudo certo no seu computador. Você vai até o seu celular e vai localizar a opção de transmissão de tela, tá? Se for Samsung, vai estar escrito desse jeito aqui, ó. Smart View, espelhar tela. Outros celulares, o nome muda, tá? Não vou saber dizer qual é em cada dispositivo, mas é alguma opção de compartilhamento de tela virtual no seu dispositivo. Então, você vem e deixa aqui ele localizar o seu computador. Em um momento, ele vai localizar o seu computador e vai aparecer ali, ó, PC, igual está aparecendo ali no meu, ó. PC está pronto para conexão. Você vai clicar sobre ele e vai aguardar ser conectado. Em poucos segundos, ele já vai identificar ali corretamente, ó, e vai voltar para a tela anterior, tá? Deu uma desconexão aqui, então, bora fazer novamente. Novamente no mesmo local. Deixa eu só puxar para o lado aqui, que é para você conseguir identificar. PC, vamos deixar ele conectar. E depois disso, pronto, o seu dispositivo já vai estar conectado, tá? Lembrando que se sua conexão estiver lenta, vai ter um pouco de delay, tá bom? Isso vai mudar de conexão para conexão. Eu achei que aqui no meu ficou com um pouquinho de delay. Eu acho que está oscilando de acordo com a internet, mas no geral, está funcionando. É uma opção que funciona. Você consegue utilizar totalmente sem cabos, tá? Observe que não tem nada conectado aqui. E mesmo assim, estamos lá acessando o nosso celular direto no computador. A gente está espelhando a tela com o computador, sem a necessidade de utilizar cabos e também sem qualquer programa. A gente está utilizando uma opção nativa do próprio Windows para esse procedimento e está funcionando muito bem, tá bom? É claro que não é perfeito, não tem ali a velocidade absurda, mas vai quebrar um bom galho e você vai conseguir utilizar com altíssima qualidade, tá? Observe que a qualidade está muito boa e você vai conseguir reproduzir tranquilamente e o áudio sai lá no computador também, tá bom, pessoal? Bem legal. Testem, deixe o like aí se esse vídeo te ajudou. Esse vídeo foi simples, foi rápido, mas eu precisava fazer porque vocês pediam. E quando vocês pedem, eu simplesmente corro atrás e trago um tutorial bacana para vocês aí, beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até um próximo vídeo.